Olá amigos, tudo bem? Quanto tempo, né? Estamos aqui voltando às atividades do Disco Voador depois de dois meses aí de férias, né? Meio férias, porque a gente passou boa parte desses dois meses trabalhando, gravando episódios. A gente já tem mais de 20 episódios gravados pra essa temporada de 2022, que começa hoje, dia 23 de fevereiro. Eu sou Ramão Ducine, eu acho que vocês se lembram de mim, e a gente vai dar início hoje à terceira temporada de entrevistas do podcast Disco Voador, com muitas novidades, formatos diferentes, perguntas diferentes, assuntos diferentes, e com aquela intenção da gente fazer sempre duas entrevistas por semana, sempre às quartas e domingos, às 19 horas. Segue a gente aqui no YouTube, se você estiver ouvindo no streaming, dê lá suas cinco estrelinhas pra gente poder continuar distribuindo o nosso conteúdo pra quem ainda não nos conhece, né? Isso é muito importante pra gente poder continuar. O nosso convidado de hoje é ninguém menos que o Mir Deodato. O Mir Deodato tá voando no Disco Voador comigo, diretamente de Jacksonville, na Flórida. Ele deu uma entrevista aguardada, esperada, a gente tentou muitas vezes, muitas idas e vindas, mas finalmente deu certo a nossa conversa com o Mir Deodato, que contou desde lá de trás, desde os catedráticos, desde o Clube da Esquina, que ele participou, né? Ele tocou no Disco Clube da Esquina, pouca gente sabe, mas ele falou também sobre isso, e deu uma ênfase no seu disco de 1973, aquele que tem o Alços Praxe Zaratustra, né? Que vendeu cinco milhões de discos só nos Estados Unidos. Bom, voando com a gente, o Mir Deodato. Vamos lá! Bom, eu quero começar dizendo, o Mir, que é um grande prazer conversar com você. Eu fico feliz de ter você aqui participando do podcast. Muito obrigado mesmo. Ah, bom, o prazer é meu, porque eu estou aqui, você está aí, então, você é um prazer duplo. Isso aí. Eu queria começar perguntando a você o seguinte, da mesma forma que eu sou um fã seu, de quem que o Mir Deodato é fã? Eu comecei com... era fã do Sivuca, lembra do Sivuca? Claro! É, eu tocava acordeon, e aprendi na Academia Mário Mascarenhas. E aí, é verdade que seu pai queria que você fosse serralheiro? Exato! Que bom que deu errado, né? Ainda bem, porque ferro não canta e nem toca. E você começou a fazer arranjos com 17 anos, foi isso? Foi o primeiro trabalho de arranjos que eu fiz, foi pra Copacabana Discos. E eu fiz arranjos pra diversas pessoas, e deu pra botar pelo menos umas oito músicas no disco. Então, eu fiz um arranjo mais comprido, né? E você se lembra de ter participado, em 1964, do disco A Nova Dimensão do Samba, do Wilson Simonal? Você fez os arranjos pra esse disco? Olha, teve um disco com esse nome assim, mais ou menos, agora não sei se era do Wilson Simonal ou não. Mas você chegou a trabalhar com ele, né? Em outros momentos. Poxa, fiz muitos discos com ele, longe. Eu me lembro que a gente, às vezes, tinha que fazer coisas na televisão, e eu ia pra lá, e sentava no piano e mandava ver. E como é que foi a gravação do Inútil Paisagem, o seu primeiro disco, assim, sob o seu nome? Ah, é, eu gravei ela, mas era uma música meio inútil, e eu deixei pra lá. Eu tentava encontrar, abri a janela pra ver se tinha alguma coisa na paisagem. Não tinha nada, eu fechava a janela, assim, e por isso que tinha o Inútil Paisagem. Mas foi importante essa gravação do teu primeiro disco, né? Poxa, se foi, muito. Ninguém esperava que ia haver coisas inúteis nesse disco, mas só tinha uma. Ah, certo. E eu queria que você me contasse também, aqui entre os colecionadores de disco, existe um grande carinho pelos dois discos que você tocou com Os Gatos. Ah, sim. Foi lançado até na Holanda, todos os dois. Às vezes o disco, o cara, um turista qualquer, da indústria, vê aqueles discos e diz, ué, mas isso tinha que sair aqui, né? Aí resolviam os problemas de aceitação do disco e outras coisas que vão fazer parte da venda ou não. Então, eu tinha muitos discos que foram lançados no Brasil, feitos no Brasil e lançados em outro país. Aí ele diz, mas isso tá errado, isso tinha que ser lançado no Brasil. É verdade. É isso que foi lançado no Brasil. Mas não precisava sair em português, não, porque era, talvez, instrumentais. Mas o que você pode me contar, assim, dos gatos? Alguma história, assim? Porque o pessoal gosta muito desses discos e, quando eu falei que ia conversar com você, todo mundo perguntou, fala com ele dos gatos, fala com ele dos gatos. Bom, é tudo, o disco foi bonito, né? A gente lembra que fez um disco, era um estúdio que tinha lá perto da Odeon, a Odeon era um estúdio também, mas já tinha outro andar, que tinha outro estúdio. O problema é que, quando a gente tentava tocar as gravações, só dava miado. Agora, Almir, outra banda que você fez parte e que é muito querida, muito cultuada, são os Catedráticos, né? Os Catedráticos, isso foi mais, mais no tempo, deve ter sido pouco, alguns anos depois, né, dos gatos. Alguns anos depois. Uma cautela diferente, já era um repertório diferente, vai por aí, e tal. Mas acertou muito, porque eu usei coisas daquela época, que antigamente não tinha nem no Brasil, não se encontrava o órgão, o Hammond. Era difícil encontrar um Hammond de aluguel, naquela altura, porque estúdio não ia comprar um órgão completo. Aí a gente resolveu o caso do órgão e eu fiz tudo com o órgão. Todas as ruptas foram feitas com órgão. Ficou legal, casou com o conjunto. Eu usei um quinteto de sopro, mas na época tinha flauta também. Eu tinha quatro sopros, mais duas, ou uma flauta. Eu acho que tinha duas flautas. Uma característica desses grupos catedráticos é que você tinha quatro músicos percussionistas, bateristas, dos maiores do Brasil. Você tinha o Wilson das Neves, Dom Romão, o Mamão do Azimuth e o Ed Maciel, né? Rubi Maciel, faleceu em Nova Iorque. Faltava um outro conjunto contrário, né, que não tinha. E aí, em 1967, você foi para os Estados Unidos, né? E já foi gravando com pesos pesados, como Sinatra, Roberta Fleck, Aretha Franklin. É, aquilo vem com o tempo, né? Os caras escutam um disco que eu fiz, e dizem, Ah, você que fez esse disco? Eu digo, sim. E como é que foi gravar com Sinatra? Gravar com Sinatra, bom, o resultado veio mais tarde, porque a filha dele escreveu um livro sobre ele, né? E diz que ele ficou impressionado com a minha categoria, porque eu baseei todo o meu trabalho de arranjo em arranjadores americanos, né? Eu fiquei muito satisfeito, né, quando ele falou e revelou para ela uma coisa assim, eu não sabia que ele sabia disso, porque ele sabia, pronto. E eu fiz arranjos sérios, porque para ele tinha que ser sério, né, senão ele ia cantar rouco, aí ficava horrível. E o que você sentiu mais diferença entre as gravações e o trabalho no Brasil com o trabalho nos Estados Unidos daquela época? O equipamento era melhor, né, sempre, né? Máquina de gravar, isso, todas essas coisas nos Estados Unidos tem mais fácil. No Brasil é mais difícil você encontrar, e se encontra é uma fortuna para o lugar, mas a gente gravou muitas coisas no Brasil, não ficou faltando nada. Em 72, você teve uma pequena participação no disco Clube da Esquina, né, do Milton Nascimento. Sim, eu fiz todos os arranjos, mais ou menos, uma coisa assim. E deu tudo certo, porque o Milton era um Milton, né, acabou o papo. O que ele cantava, cantava, e eu não vou tentar nem cantar como ele. Nunca tentei. Eu fiz vários discos com ele. Inclusive, ele trouxe ele para os Estados Unidos para gravar nos Estados Unidos, para a CTI, que é o Crediterium, a companhia do Crediterium. E a gente cantou e eu fiz umas coisas diferentes lá, porque lá os músicos têm melhores equipamentos, têm melhores instrumentos, tudo. Vai começar pelo arco de cordas, né, para tocar violinos, violas, xelos, violoncelos e contrabaixo. Até isso a qualidade era melhor? Até o arco do violino era melhor? Ah, lógico, né? Quando a gente fala dos instrumentos, você fala da construção dele. Geralmente, instrumentos caros, que no Brasil jamais vai ser possível comprar, né? Nem no Brasil, nem às vezes falam que custa uma oportunidade. Vão bater na alfada e eles vão querer cobrar taxa. E também em 1972, você gravou o seu disco Percepção, né? Está fazendo 50 anos. Percepção, catedrático. Como é que foi também há 50 anos, em 1972, no final de 72, você entrou em estúdio para gravar o Prelude? Prelude, exatamente. Eu não me lembro, porque eu fiz tanto disco, eu já não me lembro mais do Prelude. E falando especificamente do Prelude, nesse disco você tem uma ficha técnica incrível, né? Você tem Ron Carter, Billy Coburn. Desculpe, lógico, isso é Prelude. Prelude é o meu primeiro disco de qualidade, feito nos Estados Unidos, no estúdio do Rudy Van Gelder. Sim. O melhor estúdio nos Estados Unidos, naquela época, exceto os estúdios da Califórnia. Aí já não posso competir. Porque lá já tinha os melhores verbas para construir um estúdio, especialmente por causa dos filmes, né? E o estúdio do Rudy Van Gelder era em Nova Iorque, era isso? Era o melhor estúdio, um dos melhores do país. Mas era em Nova Iorque? Era em Nova Iorque. Nova Gerset, desculpe. Nova Gerset. Logo depois da ponte, era pertinho de Marroca. E aí nesse disco você tem Ron Carter, você tem Billy Coburn, Stanley Clarke e o brasileiro lendário Ayrton Moreira, né? Na percussão. É, num dos discos. Acho que foi já no disco mais tarde. O Ayrton tocava mais, nos meus discos, acho que ele tocou mais bateria. Sim. Ele era muito bom de bateria, era um dos melhores de bateria que existia também. Agora, esse disco vendeu mais de 5 milhões de cópias nos Estados Unidos por conta da versão que você gravou do Alços Praxos Aratustra, né? Isso. Foi a coisa mais bem vendida. E de onde veio a ideia de você fazer uma versão para essa música? Eu, quando às vezes estava com muito solo, estava quase dormindo. É porque alguma coisa estava trabalhando dentro da minha cabeça e eu não podia sair. De repente eu, X-Makes, tinha que acordar, botar o disco na vitrola e tocar no piano. E já ficava com algumas ideias, escrevendo um pedaço de papel. E no dia seguinte acordava sempre e ia escutar e ia fazer um arranjo. Essa versão tem muita influência da soul music, né? Aquela sai bastante da versão original. É uma coisa incrível. Lógico. Tinha que ser uma adaptação, né? Agora, nesse disco também, você tem uma nova gravação, né? Do Carly e Carole, que foi feita em homenagem a Carly Simon e Carole King, né? Isso. Você chegou a conviver com elas? Por que que fez essa música? Raramente. Não, eu não convivia com elas. Poderia, mas nunca deu certo. Agora, Elmir, nessa época você se lembra de algum artista, de algum disco que estava te influenciando nessa sonoridade? Na verdade, quem eu ouvia mais era eu, né? Porque eu tinha que checar meus discos. Agora, falando ainda um pouquinho do Prelude, está quase fazendo 50 anos que ele saiu, né? Por que que você acha que esse é o teu disco que vendeu mais? Como é que um disco é mais velho que eu? Pois é. É verdade. Alguma mágica que você fez aí? Eu não fiz mágica, nunca fiz mágica nenhuma. Por que que você acha que esse disco ficou tão cultuado? Por que que você acha que esse disco vive esses 50 anos assim, sempre lembrado? Olha, eu acho que a principal música do disco foi o... Foi de sério espaço. Mas por que que você acha que 50 anos depois ainda, esse disco ainda é lembrado? As pessoas ainda compram esse disco? Porque vendeu muito mais do que eu esperava. E aí, no mesmo ano de 73, você gravou um disco incrível com o Donato, né? Com o João Donato. Ah, Donato, Deodato, é por causa disso tudo. Da similaridade dos nomes. O que que você se lembra de gravar com o João Donato? Muitas das coisas foram dele. As outras, era consertar as coisas que não ficaram boas. E aí, queria dizer, trocar o piano, né? E no ano seguinte, em 74, você deu um passo um pouco mais ousado na tua sonoridade e gravou o disco Artistry, com a participação da Orquestra Sinfônica de St. Louis, não é isso? Exatamente. Foi em St. Louis. Ao ar livre. Tinha gente abessa, conforme a gente esperava já. E eu fiz dois shows, que eu fiz um com o grupo, fiz uma abertura, com o conjunto. E a Orquestra era separada, feita do lado, assim, mas não independente do arranjo, era o mesmo. Mas tinha partes pra todo mundo. Entendi. A Orquestra tinha 210 pessoas. E você fez turnê com a Orquestra, sim, ou foi só um show esporádico? Sim, mas não apareceu que pagasse. Ainda em 74, também, você lançou um disco ao vivo, né? Com Ayrto Moreira, Deodato Ayrto, que foi gravado no Madison Square Garden. Foi programado pra mim, meu conjunto e o dele. Agora, não houve, assim, nenhuma, como é, discreção em escolher as músicas. As músicas foram escolhidas com a Brasília. Primeiro, as músicas dele, os discos dele, que ele já tinha feito, no CTI, no Criteiro. E as minhas também tinham sido feitas no Criteiro. Aliás, desculpa, eu tô falando do Citeiro. Foi gravada ao vivo, mas com equipamento especial, especialmente aqueles caminhões, né? Que fica do lado de fora. E aí deu tudo certo, mas... E a gravação deu certo, porque eu também usei alguns trupetes e umas coisas lá, não me lembro bem. Mas tipo o Big Band. Eu não gostei de muitas coisas, mas aí, pronto, já era tarde. Tentei consertar. O primeiro que eu gravei com a Orquestra Sinfônica, deu pra consertar. Eu consertei no estúdio. Certo. Mas aquele não dava, porque vai ficar a sonoridade, a acústica era diferente. Não dava pra... Agora eu queria falar um pouquinho do momento em que você foi convidado pra trabalhar com Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire, ele tinha um produto. Só de brincadeira aqui, eu fiz coisas. Não tinha muita coisa comendo, não. Porque eles já tinham os arranjos bons, tinham o tipo de arranjo, o estilo deles. O estilo deles era deles. E era aquilo. Eu ia ter que fazer uns negócios que eu normalmente não faço. Aí ele estava mentindo. Porque, se não, eu teria que aprender o estilo e tinha que chamar o pianista deles. Ficou confuso. Chegaram, chegaram a perguntar, ah, você está fazendo do estilo deles? Eu dizia que sim, mas o cara ouvia 500 vezes e doía nunca saber se eu fui do estilo dele. Eu geralmente gosto de fazer de maneira correta. Sim, entendi. E aí depois veio o Kool e a Gang, não é isso? Kool e a Gang eu produzi quase 10 anos. Então. Todos aqueles sucessos, todos você que fez, né? É, todos eles. Você ficou 10 anos com eles? Mais ou menos. Sim, não foi. Mas não chegou a tocar no palco, não? Tocou? Sim, algumas vezes. Umas, duas ou três vezes. Uma eu toquei em Las Vegas. Ô, Elmir, você também fez algumas trilhas sonoras, né? Participou de algumas trilhas sonoras nos anos 80, tipo Caça Fantasmas, Muito Além do Jardim, não foi? Muita briga com o diretor, com o editor, com o arpista. Somente se ele esqueceu de trazer as cordas. É, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Como é que você foi parar para trabalhar com a Biorc? Vários, mas mais de dois. Todos venderam muito bem e ela ficou conhecida por causa dos discos que eu fiz com ela. O cara, o arranjador que fez os shows dela, os lugares que ela tocava não eram muito grandes, não. Mas estava bem e ela cantava a beça e dançava do jeito que ela gostava. Você sabe que a Biorc, ela é da Islândia, né? É, eu fui na loja de discos que ela trabalhou lá na Islândia. Você devia ter, devia ver um filme, que filmaram. Eu estava fazendo um disco lá na Espanha, no castelo da Espanha. Sim. O cara montou um estúdio lá, no castelo. E eu fui lá e fiquei lá uma semana. Trabalhei nos arranjos lá. Escrevi tudo lá e gravamos tudo lá. É, gravamos tudo lá. O equipamento veio da Inglaterra. E hoje em dia você tem contato com quem da música brasileira? Eu ontem mesmo conversei com o meu amigo de infância, Marcos Vale. É mesmo, é? Eu que fiz os arranjos todos dele. Bom, não vou falar em infância, porque eu comecei a fazer arranjos mais tarde, 17. A gente tinha 17 anos e eu fiz vários discos na Odeon, que ainda era, naquela época, o melhor lugar de gravar. Você chegou a trabalhar com o Roberto Carlos, Amir, em algum momento? Não, eu queria muito. Eu era amigo dele, a gente era amigo. A gente se encontrava sempre na Cina Lândia. A gente sempre conversava um pouquinho, mas a gente também estava sempre atrasado, pegou o olho. Pô, eu sempre tive vontade de chegar perto dele. Eu quero te agradecer muito, tá? Por você ter topado participar. Eu quero agradecer também, publicamente, a Marisa Rossi, que fez essa ponte para a gente poder conversar. A Marisa mora no meu coração, poxa. Eu estou sempre vestindo com ela agora. Muito obrigado, tá, Elmir? Saúde aí para você. Foi muito gentil e muito inteligente as suas coisas. Obrigado. Tudo de bom aí, saúde, tá? Um abraço. Você também. Tchau, tchau. 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 Tchau.